Olá pessoal, esse é o assunto do momento no mundo do xadrez, Magnus Carlsen a princípio abandonou a disputa do título mundial, vamos ver esse vídeo de um minuto, eu vou traduzir para vocês, depois nós vamos fazer os nossos comentários E eu também quero saber o que vocês pensam aqui nos comentários do nosso vídeo Então, eu falei com as pessoas do meu time, com a feed, falei com o Ian, qual o Ian? Só pode ser o Ian Nepomniate Também, falei com o Ian também E a conclusão é, é muito simples, eu não estou motivado a jogar outro match Eu simplesmente sinto que eu não tenho muito a ganhar, eu particularmente não gosto disso E aí, esse pronome aí, eu não gosto disso, só pode se referir ao match E apesar de eu ter certeza que o match seria interessante Para razões históricas E tudo aquilo, eu não tenho A inclinação é só jogar e eu simplesmente não vou jogar Então pessoal Bom, praticamente todos os grandes mestres e mestres que eu acompanho no Youtube sobre isso Já falaram Inclusive o Goten Chess, que eu acompanho também, gosto muito Ele... Ele... Ele mesmo, ele mesmo Que é aí um mestre internacional Que está um pouquinho atrás Na questão do rating, né? 2.400, ele andou tendo aí umas derrotas Jogou um torneio Em que ele marcou Sei lá, 2 pontos e meio de 7 Ou de 9, uma coisa assim E ele também disse que está Se retirando do xadrez competitivo Então assim pessoal, eu acho o seguinte Falando francamente E vou falar para vocês da minha experiência de amador Teve um torneio que eu joguei Acho que uns 15 anos atrás Que eu joguei na praia E eu simplesmente perdi todas e empatei uma Então assim pessoal Xadrez é duro Xadrez é duro pessoal Xadrez é duro É duro A parte competitiva do xadrez É muito duro, certo? Porque É um esporte intelectual Em que tu não tem A quem culpar no caso da derrota Não tem Não tem culpa Era o cara que ficava lá Olhando com o olhar de peixe Não sei o que Aquelas teorias, né? Dos anos 70 e tal Não, não tem Não tem Não tem É, tu perdeu porque tu perdeu E pronto É Uma decisão mal tomada Um apuro de tempo Um tático que passou E Isso pega pesado, né? Pega pesado Pro atleta Pro jogador de fim de semana Pega, pega Porque Ninguém gosta de perder Mas eu acho Como o grande mestre Rafael Leitão falou Eu acho que ele não tem medo de perder E eu Como amante do xadrez Também Eu diria o seguinte Não teria muita graça Esse match É Isso também é verdade E aí eu consigo Perceber outras coisas E traçar alguns paralelos Por exemplo Eu acho muito interessante Esse tipo de coisa Estar acontecendo hoje Porque nós Temos a exata sensação Agora em 2022 Do que foi O Fischer ter se recusado A jogar em 1975 Contra o Anatoli Karpov E ali foi por Desacordo financeiro Aqui parece não ser o caso Ele diz que não está motivado Certo? Então Está todo mundo frustrado Porque sabe que o Magnus Joga melhor E que Muito provavelmente O esforço do Magnus Seria em quebrar o gelo E ganhar a primeira partida Muito provavelmente Isso já seria o suficiente Para ele assegurar o título Porque para ele empatar Todas as demais Seria menos difícil Não estou dizendo Que não é difícil Mas seria menos difícil Então Então A gente fica bastante frustrado De Saber que o Magnus Que é o melhor jogador Não Não vai jogar E a sensação lá em 1975 Qual era, pessoal? Interessante Porque Hoje em dia Se pode dizer Que seria Um match muito equilibrado Seria muito disputado Mas eu realmente não sei Quem viveu a época Talvez tenha a sensação De que o Fischer Ganharia fácil O Karpov Era uma estrela Em ascensão Da então União Soviética Mas o Fischer Tinha simplesmente Massacrado Por 6x0 Dois ou três adversários Nos matches Porque não era torneio Eram matches Nos candidatos Os matches de candidatos E tinha ganhado Por ampla margem Contra o Spass Inclusive tendo saído Atrás No placar Em 2x0 2x0 É Esse era o Fischer E ele Não só Virou a mesa Como Ficou Com 6x2 Ou 7x2 Uma coisa assim Que foi o placar De 72 Em 75 Ele não jogou Contra o Karpov Então ele era Franco favorito E agora Uma situação Muito semelhante Só que claro O Magnus Ele tem outros negócios Ele tem outras coisas E eu acho que O problema do Fischer Não era motivação Era dinheiro Pelo menos Até onde a gente sabe E o problema do Magnus Parece que é motivação Acho que não é dinheiro Acho que não mesmo E acho que ele tem medo De perder Não Acho que não também Certo Mas quer um jogo duro É um esporte duro É Então pessoal Eu entendo perfeitamente O ponto de vista humano dele Entendo também O ponto de vista Dos negócios Vou falar aqui Uma coisa que Ninguém comentou Mas que eu acho Que vem ao caso É o seguinte A disputa Entre o russo E o chinês Dingley Reigns Se não me engano Vai ser super interessante Vai ser um match Que eu vou acompanhar E vai ser muito legal E eu fico imaginando O Magnus Voltando Porque ele vai ter que Vai ter que ser Talvez indicado Pela Noruega Para disputar Algum torneio Ou alguma coisa assim E vai ter que se classificar Para os candidatos Do próximo ciclo E aí E aí imaginem Se o campeão mundial For o chinês E não o russo E aí o Magnus Tendo que fazer Uma corrida de recuperação Tipo A lá Ayrton Senna Largando dos boxes Agora a comparação Fica bem clara Eu acho que isso Movimentaria muito O mundo do xadrez Eu acho que Movimentaria muito Se eu acho que Isso é jogada De marketing dele Agora Não Eu acho que não Eu acho que o pessoal Eu acho que Eu não sei o teor Ele fez algumas Bom Ele também Ele não culpou a feed De não ter aceitado Algumas condições Talvez nem Isso não tenha rolado Mas Eu queria saber Que condições Que ele queria Para jogar o match Mas ele não culpou a feed Ele Ele disse que é ele mesmo Que não está motivado Então Talvez esse argumento Não tenha muito valor De qualquer forma Eu vejo assim Se ele Porque ele não está parando De jogar xadrez Não está se aposentando De tudo Oficialmente Então Então a gente tem esperança E eu E eu acho Que Para trazer Mais público Mais interesse Mais patrocinadores Mais tudo Para o esporte Eu acho que Ele fazendo Uma corrida De recuperação Nos próximos dois anos Corrida de recuperação É isso É exatamente isso Ele vai ser Um Ayrton Senna Largando dos boxes Porque ele vai ter que Vai ter que dar um jeito De ganhar algum torneio Para ter direito Ao match de candidatos Ao torneio de candidatos Perdão E aí vai ter que jogar O torneio de candidatos E se o campeão vigente For o chinês A disputa Sem dúvida Vai ser muito mais interessante Do que contra O próprio Nepo Que Enfim Eu acho que não tem Muita dúvida De que ele É o mais apto Neste momento Neste momento Mas pode ser Que o quadro mude No próximo ciclo De disputa Então pessoal Eu acho que isso Dá uma agitada No mundo do xadrez Eu acho que dá uma agitada Na posição dele Eu acho que eu não faria isso Porque Afinal de contas Você está Abrindo mão De um título Que é seu E você sabe Das condições Quem está Defendendo o título Tem que fazer isso mesmo Defender Tem que jogar E mostrar Que ainda é o melhor do mundo Então Então eu não sei Se eu faria isso Mas Mas que essa atitude dele Dá um agito No xadrez E as coisas Podem ficar Muito mais interessantes Nos próximos ciclos Ah Eu acho que sim Eu acho que com toda certeza E eu como Fã do xadrez Eu acho que as coisas Podem ficar Bastante interessantes Nos próximos anos Certo Isso é só um pensamento Pessoal Pra Colocar em um argumento Um pouco contra Essa frustração Essa questão De que Ah Ele não vai jogar Não sei o que Não serão os melhores Mas Quem acompanha outros esportes Sabe que nem sempre São os melhores Que decidem o caneco Nem sempre E Se agora for Um pouco diferente Tudo bem Tudo bem Se ele voltar a jogar E tiver que passar Por todo o ciclo de novo Vai ser muito Muito interessante Então Eu vejo essa luz No fim do túnel Eu queria Colocar esse ponto de vista Para o debate Que se abriu na internet Sobre essa questão Espero que você tenha Achado interessante Muito obrigado por ouvir E bons jogos a todos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto